Música Tenho primeiro com tudo agradecer essa oportunidade para poder, na verdade, manifestar a minha alegria por estar aqui e ver todo mundo alegre, quanto não seja, todo mundo está junto. Não há diferença, não há nada que se possa, enfim, fazer com que cada um de nós possa compartilhar e partilhar esse carnaval. Estou a ver que o carnaval este ano, ao meu ver, é muito interessante, estou a ver todo mundo alegre, a partida, isso para mim já é fundamental. Alegria acima de tudo, o regozijo que nos norteia para que manifestemos esse carnaval de boa forma. Música É uma energia diferente, é aquela energia que você quer estar aqui de qualquer jeito. Você se sente meio que baiana? Eu me sinto baiana, mineira, carioca, é uma mistura. Mas quando chega o carnaval, parece que a Bahia te chama mais. E aí fica pedindo para não acabar. Não, você nunca quer acabar, você não entende como você tem pique para todos os dias. Mas a Bahia é uma energia incrível que te leva além dessa energia, que você não tem explicação. Eu falo para minhas amigas que parece que vai ser o melhor dia, porque está bombando, está muito cheio e a energia flora da pele de todo mundo, está muito bom, muito linda. Incrível, Salvador nunca decepciona, eu sou uma brasiliense, mas batizada por Turval, Lélison me abraça. Então eu sou baiana de coração, não consigo abandonar essa polia aqui, concilio minha agenda de show lá no centro-oeste. E sempre eu prestigiar Salvador, essa energia única. O baiano é acolhedor como nenhum outro povo. Você chega aqui e o baiano fala, vem, fique em minha casa, fique em minha casa, vem curtir o carnaval. Baiano é assim? Baiano é o povo mais acolhedor que tem na vida. O carnaval de Salvador, quem não veio, tem que conhecer pelo menos uma vez na vida e se emocionar, sentir o grave do trio bater no peito, se arrepiar. Quem não conhece esse carnaval, está perdendo e precisa vir. Aplausos